Bom, prestar solidariedade a pacientes em tratamento contra o câncer. Este é o trabalho da Casa de Apoio Irmã Gabriela, que acolhe pacientes vindos do interior do Estado. O grupo é composto por voluntários que trabalham de segunda a quinta-feira. A beleza e o ambiente acolhedor nem de longe lembram a dor e o desconforto que o câncer traz. E pensando em aliviar este sofrimento, esse pessoal veste a camisa da solidariedade. O trabalho funciona através de doações que a gente recebe, seja através de boleto ou doações na nossa conta bancária, para angariar, como é dinheiro, para melhorar nossos trabalhos na Casa de Apoio. Cada parte da estrutura é pensada nos mínimos detalhes. A pracinha acomoda quem gosta de um joguinho no fim da tarde. Os dormitórios possuem espaço só para redes. Uma das principais ações dos 111 voluntários do grupo é este, servir uma refeição reforçada para pacientes e acompanhantes. Os voluntários também confeccionam essas próteses mamárias. Este bazar foi montado para auxiliar no arrecadamento financeiro. Com as doações arrecadadas, o grupo já comprou uma van que vai buscar pacientes e doações. Quem está interessado em fazer a doação pode ligar para a nossa Casa de Apoio, através do telefone 4009-5700, falar com a nossa secretária Márcia, e se identificar e dizer como é o tipo de doação que ela quer fazer. Ou seja, em dinheiro, ou um objeto que ela tem em casa, uma máquina de lavar que ela não quer mais, ou uma máquina de lavar louça, ou uma máquina de costura, ou umas cadeiras, ou coisa para o bazar, como roupa, qualquer outra coisa, que aí a gente manda o nosso motorista pegar. E vale a pena ajudar. Marta conta que já participava da rede feminina, quando descobriu que tinha um tumor. De momento, é um baque grande, mas não se desespere. Vá ao seu médico, mastologista, faça o tratamento, tenha autoestima. Não é assim, porque é difícil, é muito difícil, mas você consegue, como eu consegui e muitas das minhas amigas. Magda também venceu o câncer. Fica claro que a vida se encarrega de retribuir quem acolhe aos que se sentem desprezados. Eles chegam aqui tristes, abatidos, e através da gente, do amor que a gente dá aqui na Casa de Apoio, eles saem daqui diferentes. Eles chegam aqui chorando, e eles saem daqui chorando, mas de alegria. E a gente começa a mudar os nossos valores, a gente começa a aprender com eles.